Oi gente, vamos gravar mais um vídeo aqui de Supremo Guerra Eu já comecei a morrer A gente teve que fazer três Mas você tem que ficar aí embaixo Mas galerinha Praticamente hoje é Tipo O que fazer mais vence Você não vai ter que pagar uma pequena prela O que? Vai ter que pagar mil reais? Não Você vai imitar a coca Imitar a coca? Não, eu não posso fazer Você vai querer participar do vídeo Vai, vai, vai Ah, tá bom Ou se você ganhar o jogo Se você ganhar o jogo Aí vai ter que estar gravando isso O primeiro que faz é dez vezes O primeiro que faz é dez vezes Aí vai ter que imitar a coca Vai ter que escolher o animal Vai imitar a coca Tá, pode escolher o animal Tá, vai imitar a coca Eu já fiz Sério, é por isso Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz O primeiro que fez Eu já fiz Eu já fiz Pelo menos Você tá com É verdade Você tá com dois Eu já fiz Eu já fiz O que foi? Olha aqui Aaaaaaah Mãe empatou 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 agora você vai ter que botar a garganta eu tenho que fazer 10 eu tenho que fazer 10 eu tenho que fazer 10 eu morro morreu eu coloquei não pode aqui sem querer você não pode fazer isso vai ser errado eu posso sim você não pode não ai cortou meu pé eu to preso eu vou cuidar de um pão não 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 eu vou ter que evitar vai eu tenho que fazer isso mas então não ai 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 é cru não, é você é você vou fazer o escudo ele não vai adiantar nada verdade não não está ainda na hora de imitar eu estou com 5 se eu fazer mais 5 o 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 tchau